Muito boa tarde, senhores deputados que se encontram presentes nessa reunião e os demais deputados que nos acompanham de forma remota também. Deputados, vou colocar aqui em votação a ata da reunião anterior, da primeira reunião da Comissão Mista para Discussão do Plano de Carreira de Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e Corpos de Bombeiro de Santa Catarina. Vossa Excelência, vão receber via WhatsApp a cópia da ata da reunião anterior e a qual vou colocar em discussão. Não haveram quem queira discutir em votação. Os deputados que concordam permanecem como estão, aprovada. Senhores deputados, deputado Mocelin, deputado Moacir Sopelsa, Vossa Excelência que estão aqui presentes, nós fizemos encaminhamentos de ofícios ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina e à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina a fim de que fossem respondidos questionamentos acerca dos custos. Enfim, vários assuntos que foram abordados nesses requerimentos foram enviados e não foram enviados a tempo ainda para que houvesse a segunda reunião na semana passada. Nessa reunião, eu tenho que comunicar à Vossa Excelência que eles responderam os ofícios e eles se encontram também no cartório dessa comissão. E, posteriormente, eu vou passar a cada uma de Vossas Excelências. Quero comunicar também que esse deputado apresenta mais dois requerimentos questionando acerca do plano que foi divulgado anteriormente nessa mesma sala de reunião a tempos atrás pelo coronel John Ney Tonetti, que disse que, não nesta comissão, mas disse aqui dentro, que já veja de haver um esboço quase pronto do plano de carreira para as praças do Estado de Santa Catarina. Quero comunicar também que recebi extraoficialmente uma minuta da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina. Deputado Volnei Weber, Vossa Excelência, com a palavra. Só para registrar já a minha presença e dizer que estou à disposição. Se possível, puder acompanhar aqui pelo gabinete até então. Estou finalizando aqui um despacho, mas vou acompanhando por aqui. Estou na reunião para deixar registrado. Sem problemas. Obrigado. Sem problemas. A gente sabe que o senhor está atento aí, deputado Volnei Weber. Muito obrigado por ter anunciado a vossa presença aqui. E ela foi acolhida e já vai constar ali no registro pela assessoria. Então, nós recebemos, voltando, nós recebemos uma minuta da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina, um esboço do que seria o plano de carreira, porém, ele já nos foi comunicado que ele não estaria completo, que ainda faltavam alguns ajustes ainda, e ou algo a mais para ser acrescentado. Então, eu também estou despachando para a própria associação que mande ali um projeto que ele venha ali contemplar na íntegra ou que venha participar de forma mais efetiva, esmiuçando do que se trata esse plano de carreira que foi apresentado por eles, que foi um pedido desta comissão, aprovado por essa comissão, para que a gente possa acrescentar algo. E também está saindo daqui um requerimento também ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Santa Catarina e ao Comando da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, que também apresente esses projetos, mesmo não estando completos em sua íntegra, para que a gente possa estudá-los juntos e já comece a apreciá-los. Porque, senão, deputado Coronel Mocelin, a gente vai concorrer num prejuízo de tempo. Ou seja, nós temos o prazo regimental de 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Quanto antes eles apresentarem, tanto a Polícia Militar quanto o Bombeiro Militar, que também já disse que tem um projeto de um plano, a própria APRASC também já tem um projeto de um plano, mas a gente gostaria que fosse formalizada essas entregas para que a gente pudesse, em cima deles, sim, se debruçar e ajudar a colaborar para que fosse construído esse plano de carreira da forma mais conveniente possível, que atenda realmente às necessidades de todas as categorias que são envolvidas na construção desse plano, desde o soldado mais moderno até o subtenente mais antigo. Eu vou passar a palavra a vossas excelências e já gostaria de, depois, ao final de vossa excelência, exercer o direito de palavra dos senhores ali, se eu pudesse colocar os meus dois requerimentos, que eu vou lê-los para dar ciência aos senhores, mas, por enquanto, eu vou deixar a palavra aberta. Oi, deputado Sargento Lima, deputado Coronel Mussolini, deputado Vornei Weber, que se encontra em sistema online. não sei se mais algum deputado, mas eu queria, já de antemão, dizer, deputado Sargento Lima, que concordo com a apresentação dos vossos requerimentos, embora não conheça ainda o texto, mas eu acho isso justo e necessário para que a gente realmente possa, se for o caso, sugerir, se for o caso, discutir e poder, como bem disse a vossa excelência, poder ajudar e melhorar ainda mais esse processo, esse projeto de salários aos PMs e da Polícia Militar e também da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros. Eu queria indagar a vossa excelência, não sei o que é a Bersesk, a Bersesk, a Bersesk, associação, a vossa excelência está mandando. Do subtenente sargento do Estado de Santa Catarina. Ah, do subtenente, desculpa, desculpa aí. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje de manhã, deputado Sargento Lima também, foi criada mais uma comissão para tratar dos salários de todas as categorias que possam vir aqui na casa. Eu acho que isso é importante que tenha a participação dos parlamentares, que seja discutido isso, porque, além de nós levarmos a necessidade de fazer um ajuste salarial, que tem categorias de muitos anos que não tem esse ajuste, de também nós termos o cuidado, Sargento Coronel Mousselin e Sargento Lima também, que a gente tenha o cuidado de fazer justiça com todas as categorias e também termos o cuidado de que tudo aquilo que nós concedermos agora, que possa ser cumprido lá na frente pelo Executivo. não importa, hoje o Carlos Moisés é o nosso governador, em 2023 pode continuar o governador Carlos Moisés, mas pode também ter mudança, então, que a gente pense, e é isso, eu tenho certeza que vossas excelências têm essa vontade, têm esse espírito de nós sermos realmente, defendermos aqui realmente o desenvolvimento, a valorização de quem faz o servidor público, daquilo que presta o servidor público, e aqui nós estamos falando de uma categoria que eu tenho repetido todas as vezes, vou repetir aqui, que tem o meu reconhecimento, eu sei da importância que tem essa categoria da Polícia Militar, da segurança da Polícia Militar, da forma que ela faz o seu trabalho, não canso de dizer que eu sinto orgulho do trabalho da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina. Então, é justo que vossa excelência tenha aqui as informações e que a gente possa contribuir naquilo que for possível para atender esse pleito que eu vejo muitas vezes de vossa excelência, de demais parlamentares, que pedem a que sejam feitos esses ajustes que muitas categorias são muitos anos que elas não têm. Era isso a minha contribuição. Obrigado, deputado Moacir Sopelsa, nosso amigo aqui da nossa comissão, e o senhor tocou num ponto muitíssimo importante. Quando se trata das questões salariais e quando se trata do plano de carreira, não é salutar que se discuta elas de forma separada, até porque é que uma coisa está intrinsecamente ligada com a outra. Então, uma vez que já se aportou aqui na Casa aqui esse projeto de origem do Executivo para tratar justamente da questão salarial, isso é importantíssimo, nós não podemos perder a oportunidade de aproveitar esse prazo regimental que nós temos justamente para discutir a questão das promoções, tendo em vista que, no nosso caso, isso influencia diretamente na construção de um plano de carreira. Então, isso, a gente não pode perder essa oportunidade. E nós, deputados, nós estamos aqui, para aqueles que nos assistem, a gente sabe que tem um grande número de militares nos assistindo agora aqui, nós temos plena ciência que, na construção de uma lei, ela tem que obedecer duas linhas. Ela tem que ser longeva, ou seja, ela tem que durar por muito tempo. Quanto mais longa a duração dessa lei, melhor, porque ela foi melhor estruturada, ela foi melhor planejada. E isso eu vejo na atitude de cada um dos deputados que são dessa comissão, que tem essa percepção que o senhor disse ano que vem, pode não ser o mesmo governador, e essa lei tem que ser longeva, ela tem que atender durante muito tempo para que a gente não precise, dentro de dois, três anos, estar discutindo ela novamente. E o segundo ponto é que ela tem que ter amplitude, ou seja, ela tem que atingir o máximo possível de pessoas. Então, se a lei é longeva, se ela é ampla, isso sim é que a gente vai trazer essa segurança que as praças do Estado de Santa Catarina aguardam que seja o resultado do nosso trabalho e que a gente possa atrelar o plano de carreiras com o plano de salários também do governo do Estado. E nós estamos aqui para ajudar, e eu gostaria de deixar isso bastante claro mesmo, para que não houvesse ruídos que a gente recebe pelas redes sociais alegando que alguém está segurando o plano de carreira, para que não aconteça o plano de salário, ou vice-versa. Não existe essa moeda de negociação aqui, pelo menos dentro dessa comissão, não consigo enxergar ela nas ações de nenhum dos deputados que estão aqui. Deputado Coronel Mocelin, V. Exª, quer fazer uso da palavra? Boa tarde, presidente Sargento Lima, boa tarde, nossa amiga deputada Sopelsa, quero comentar também o Rony Weber, que está de forma virtual, comentar aqui o Sargento Agueiras, que está representando os sargentos do quadro especial, a todos que nos assistem às suas casas. Até eu quero parabenizar por essa iniciativa e deixar bem claro o seguinte, nós hoje, nós não temos plano de carreira para a praça. Ele entra, faz o curso de soldado, daí, se ele não passar, ele vai esperar 12 anos para ir a cabo do quadro especial, se não deixar passar, ele vai, há 20 anos, ele vai ao Sargento de Juruna e acabou, do quadro especial e acabou a carreira. E, a partir do momento em que ele faz o curso de sargento, é que ele começa a ter carreira. Os oficiais saem da academia com carreira. Então, o que nós temos discutido, e eu, desde o início do mandato, a gente já, só para ter uma ideia, quando eu estava no comando-geral em 2016, a gente encaminhou um plano de carreira de praças para o governo do Estado e não chegou a ser enviado para a Assembleia Legislativa. Os comandantes-gerais encaminharam para o governo do Estado. E esse plano de carreira de praça que a gente está discutindo aqui, que ele comece, ele se forma e ele tenha uma carreira, assim como todas as outras categorias de funcionários públicos no Estado têm. Então, o que você tem discutido, junto com os comandantes-gerais, é esse plano de carreira, realmente, que tenha eficácia e ele não fique como soldado por tanto tempo. Até porque, até pouco tempo, o soldado entrava, quando eu incluí como soldado, era em nível fundamental ainda. Então, ele se acomodava, mas hoje todo soldado entra com nível superior em um concurso muito disputado, mais de 20 mil concorrentes para o último concurso que teve da PM. Então, nós temos um pessoal com conhecimento bastante grande e que gostaria de galgar carreira dentro da corporação. Falando nisso, eu gostaria de fazer algumas observações nesse requerimento que eu já li do que se trata. Primeiro, eu vejo o seguinte, nós temos que fazer a nossa proposta ao governo e não pegar a proposta que o governo já estudou e para nós analisarmos, porque essa é a função depois dos parlamentares, quando chegar aqui nas comissões e tudo mais. Então, eu questiono se é necessário nós pegarmos um estudo que já tem lá, porque, de repente, ele pode ficar viciado, a gente vai ficar amarrado em cima daquilo e não trazer coisas novas. Porque eu acho que o objetivo da comissão é dar subsídio para o governo, principalmente nas corporações ainda, porque são leis em conjunto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que eles vão ser tratados de forma única, porque trata de todos os militares, e serem encaminhados depois para o governo do Estado, depois que lá vai passar para a Secretaria de Administração, Fazenda, Registro do Estado, Grupo Gestor do Governo, Diretor do Assunto Legislativo da Casa Civil, para depois vir para a Assembleia para ser analisado o projeto como um todo. E o outro questionamento que eu faço, se é só essas duas associações de praças, é porque nós temos várias associações. Eu sugeriria que fosse também para outras associações, que ali está só a Bersesc e a Prasci. Nós temos a Associação Alvorada, a Associação de Cabo Soldado ali, tem do Subterrante Sargento da Polícia do Corpo de Bombeiros, tem, agora tem a Estrela Dourada também, se não me engano. Eu acho que, de repente, poderíamos ampliar para todas as associações deles darem sugestões. Nós coletamos, se não der para fazer em formato legislativo, através de tópicos, dizendo das propostas que foram trazidas das associações, nós montamos, juntamos essas propostas e aí a comissão analisa e vê o que nós poderíamos encaminhar, porque depois lá o governo vai ter que fazer a sua análise e fazer a sua proposta e encaminhar para a Assembleia. Eu acredito que, sim, dessa forma, nós estaríamos contribuindo mais do que, de repente, ficar restrito ao que as corporações já estudaram, que já estão sendo propostas. Eu não sei se seria... Essa é uma das sugestões, mas quero me colocar totalmente à disposição. Eu tenho recebido inúmeros WhatsApp por dia das praças que estão, principalmente do quadro especial. Eu quero deixar aqui, Agueiras, uma observação para quem não tem essa informação, viu, deputado Sopelsa. Nós temos uma... Assim, as corporações têm uma dívida com uma categoria de praças que incluíram, no ano, mais ou menos, por volta de 1994 até 2014. Nesse período de dez anos, eles não tiveram oportunidade de fazer um curso de cabo ou um curso de sargento, porque as corporações não ofertaram esses cursos. Então, eles ficaram antigos, vamos dizer assim, ficaram com mais tempo de serviço e não puderam mais acompanhar, muitos deles não conseguiram mais acompanhar os concursos, os novos entraram, daí começou a ter cursos de sargento e de cabo. Os novos que saíram de um ensino médio, de uma faculdade, estavam mais atualizados, passando nos concursos e eles foram ficando para trás. Então, muitos deles estão em torno de hoje de 1.800, 1.720, terceiro sargento do quadro especial, que eles não viram outra oportunidade a não ser aceitar uma promoção do quadro especial que acabou a carreira dele. Então, dentro desse plano de carreira de praças, eu acho que nós temos que corrigir essa injustiça que foi cometida de não ter sido ofertado nenhum curso. Então, não é que eles não quisessem fazer o curso de cabo de sargento, não é que eles se acomodaram, é porque não foi ofertado realmente e eles não tiveram a oportunidade de galgar na sua carreira. Então, nesse aspecto, eu acredito que nós temos que trabalhar bem isso, na questão de ou uma promoção a mais com 30 anos de serviço a segundo sargento, dar uma oportunidade deles conseguirem continuar na carreira. Essa é uma das propostas que a gente também faz aqui, além das outras, claro, que a gente vai discutir a cada uma delas. Eu acredito, presidente, que a gente possa colher as informações não só da Berser, da Prasca, mas das outras associações que também têm de nível estadual, que eles participaram junto com o governo também, nas negociações salariais, são seis ou sete associações que têm, e de nós colhermos subsídios, juntarmos um relatório e depois para concluir o trabalho dessa comissão. Era isso, presidente. Muito obrigado, coronel Moacelinho. Consulto o deputado Volney Weber, se quer fazer uso da palavra. Deputado coronel Moacelinho, vou passar a vossa excelência. Deputado Volney Weber, vossa excelência. Sou favorável, senhor presidente. Opa, gostei agora. Ah, está vendo? Nós tivemos a oportunidade, na primeira, coronel Moacelinho, na primeira reunião, de deixar bem claro que todas as associações estavam abertas para enviar as suas propostas até agora. As que chegaram, chegaram. Inclusive, a Triângulo Dourado, Alvorada, todas elas foram comunicadas e têm ciência desse fato. Inclusive, a gente colocou à disposição ainda. Mais um grupo de Telegram e um grupo de WhatsApp para eventuais propostas que poderiam surgir. Então, está bem ampla já mesmo. A gente colocou essa disposição. Graças a Deus, hoje nós temos essa tecnologia. Eu acredito que, no passado, seria muito mais difícil você receber elas. E nós estamos recebendo elas através de grupo de Telegram, WhatsApp. Só que, assim que tão logo a gente consiga colher todas elas e colocar em uma única prancha, a gente vai despachar o gabinete de cada um de vossas excelências ali que estão chegando. Quanto aos requerimentos que, posteriormente, vou colocar em votação, trata-se assim, eu acredito que não se trata de uma ordem correta a se seguir. Até porque nós temos que ter noção do que é aquilo que é pertinente, não, aquilo que é possível fazer pelo Estado. Porque a primeira preocupação que nós temos aqui é que, posteriormente, uma vez essa proposta sendo elaborada e enviada ao Executivo, ela tenha que passar também, quando ela retornar para cá, para que a gente possa fazer uma votação, a gente não precisa diligenciá-la, por exemplo, com a Fazenda. Ver dotação, o impacto financeiro dela. Então, eu acredito que, se o governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, o Comando-Geral da Polícia Militar, já está elaborando o seu projeto, eu acredito que seria inteligente da parte deles já enviá-los, já com o pré-estudo feito sobre o impacto financeiro, da preocupação que nós temos de tornar a instituição mais agradável para quem queira fazer um concurso aqui no Estado de Santa Catarina. Então, todas essas intenções ali, eu acredito que não... Eu não vejo problema algum em que eles se manifestem através dos seus planos. Até porque nós já temos os nossos, nós vamos mostrar aqueles que vêm das associações para o governo. Aí fica muito fácil também para a gente falar assim, isso aqui eu não posso fazer porque não tem dotação orçamentária, isso aqui a gente não consegue pagar, isso aqui é inconstitucional. Quando... Eu acredito que vai mandar matérias, e eles sabem que isso vai passar pelas comissões, para quando for votado a gente não passar mais tempo. Mandar já realmente a matéria mastigada, pronta, isso já seria muito mais fácil para que a gente pudesse trabalhar. Só uma observação. Todo o projeto, por exemplo, quando encaminha para o governo, as corporações encaminham, são sete documentos que a gente tem que encaminhar juntos. Além do projeto, a justificativa, impacto financeiro, então são séries de documentos, e quando ele chega lá na Casa Civil, quando entra o projeto, daí ele é distribuído para a Secretaria de Administração, onde é feita a análise de questão de pessoal, para aparecer, daí o jurídico da Secretaria de Administração dá o parecer, é encaminhado para a Fazenda, para ele dar repercussão e impacto financeiro, manda para a Secretaria, para a Procuradoria do Estado, onde vê a questão legal, volta, vai para o grupo gestor do governo, onde ele faz a aprovação, só depois de aprovado ali, daí depois vai para a diretoria, assunto legislativo da Casa Civil, onde faz a redação em legislativa, e todas essas pendências que você falou, questão financeira, questão de pessoal, de legalidade, tudo é analisado, tudo isso dentro do governo, antes de encaminhar para a Assembleia. Por isso que os projetos do governo não teriam necessidade de voltar lá para eles falarem isso. Então, isso ele vem para cá, já com todas essas análises feitas. Sim, esse é o meu entendimento. Se eles mandarem para a gente dessa forma, isso impede que, no futuro, deputado Sopel, se a gente tem que diligenciar novamente para os mesmos órgãos, fazer questionamentos. Então, por isso, por isso também essa intenção do requerimento, e eu gostaria de lê-los para vossas excelências, para que a gente pudesse colocar em votação. Só, deputado presidente. Antes de... Eu tenho o deputado Mocelin. Eu imagino que a categoria está negociando com o governo, está conversando com o governo. deve ter os representantes da Polícia Militar, e aí, junto à Polícia Militar, dos bombeiros também, devem estar tratando desse... Seria bom que nós conhecêssemos isso, porque a nossa função é melhorar, se for possível, esse projeto. E, sem nós sabermos o que está sendo oferecido, é difícil para nós sabermos o que não está sendo contemplado dentro daquilo que vocês estão pleiteando. Na verdade, dentro do governo, ainda não tem nada definido. Está dentro das corporações, estudo, e não foi encaminhado nada para o governo. Mas acho que o governador vai receber isso das corporações. Em cima disso, vai analisar o que ele pode alcançar, o que ele não pode alcançar. Nós, tendo conhecimento disso, eu acho que nós podemos, também conhecendo aquilo que são os pleitos de vocês, de tentarmos, antes que o projeto venha para cá, para não fazer emenda, e que nós depois não temos a condição de fazer a emenda, porque não podemos mexer, não podemos fazer a emenda que cria em despesa, de nós também, juntos, podermos tratar de que se faça esse ajuste, antes do projeto ser concluído, pronto para que vá para a plenária. Embora a nossa comissão, ela vai ser uma comissão que não tem poder de, não tem poder de, como é que eu vou dizer, de legalidade, de fazer, de fazer, mas de sugerir e de discutir, de coisas, nós estamos aqui, e é a função, é a função nossa, e é a função também que foi criada, porque foi criada essa comissão mista para discutir o salário da polícia militar. e o plano de carreira da polícia militar. Senhores, só para conhecimento, desde setembro de 2020, esse plano de carreira, ele foi comunicado pelo próprio comando que ele se encontra quase em processo definitivo de pronto. Dentro das corporações. Dentro das corporações. Então, essa construção, como eu disse, nós estamos aqui muito mais com o objetivo de ajudar do que realmente de criar algum empecilho. É muito longe da gente criar empecilho. Se fosse com esse dispositivo, eu acredito que nenhum de nós estaria nessa mesa aqui, não iria se dispor a fazer parte dessa comissão. Então, vamos lá, que eu gostaria de ler o requerimento com a autorização de V. Exª. Requerimento sem número. O deputado subscreve com a paro no artigo 200 e seguintes regimentos eternos do RealESC. Requer o envio de ofício ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, coronel Charles Alexandre Vieira, e ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, coronel John Ney Tonetti, requisitando, em razão da resposta, a solicitação anterior, informando que estudos para a revisão e modernização da carreira das praças militares estaduais ainda estão em andamento. Mesmo que ainda esteja em andamento, seja enviada a esta comissão a minuta da proposta, mesmo não finalizada, para que esse deputado possa analisar concomitantemente com as instituições militares a referida proposta e contribuir na elaboração da mesma de forma a agilizar o seu trâmite futuro na Casa Legislativa. Mais uma vez, reafirmando. Simplesmente para a gente ter uma noção do espaço de onde que a gente pode trabalhar, até onde a gente pode ir. Isso ia facilitar muito a construção do projeto. Vossa Excelência, acabaram de tomar conhecimento do requerimento sem número, a qual eu coloco ele em discussão. Não haveram em que queira discutir em votação. Deputados que contrários se manifestem. Aprovado. Segundo requerimento, também sem número. O deputado subscreve com amparo no artigo 200 do Regimento do Rialesc. Requer o envio do ofício do presidente da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina, João Carlos Pavli, que é o presidente da Associação Beneficente Representativa dos Subtenentes e Sargentos do Estado de Santa Catarina, Kleber de Paulo, irmão, solicitando a manifestação e sugestões acerca do plano de carreira dos praças que está em estudo, de forma a contribuir na elaboração e discussão do mesmo. Coloco em discussão. É nesse sentido ali, que eu tinha lido esse requerimento, eu não tinha visto antes, que ali está pedindo apenas para a Bersesc e para a Prasci. Sim, senhor. Onde eu sugeriria que fossem outras entidades também, acrescentassem as demais entidades que documentou que recebeu propostas. Sim, senhor. De todas as entidades. A gente pode requerer, através de, mais uma vez, oficiar as mesas. É porque ali está oficiando apenas a Bersesc e a Prasci. Poderiam ser oficiadas as demais. E as demais. Isso. Sim, senhor. Algumas não se manifestaram, senhor. A qual coloco em discussão. Aliás, ainda está em discussão. Deputado Vonnei Weber. Não haver mais quem queira discutir em votação. Oi? São as leituras do segundo requerimento, deputado Vonnei Weber. Parte, senhor presidente, tem a minha aprovação. Eu acho que não vejo problema algum abrir isso para as outras associações. Sim, senhor. Aprovado por unanimidade, senhores deputados, quero agradecer a presença de cada um dos senhores. Quero, mais uma vez, relatar a resposta de cada um dos ofícios que chegaram ao nosso cartório até agora e os demais que chegarão serão encaminhados a cada uma de vossas excelências. coabro mais uma vez a palavra antes do encerramento. Muito obrigado, deputado Sopelsa, deputado coronel Mocelin, muito obrigado, deputado Vonnei Weber. Dou por encerrada a seguinte reunião. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.